Sejam muito bem-vindos, eu sou o Simaio Lima e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando três tipos de pessoas que você tem que afastar da sua vida, pois essas pessoas impedem o seu progresso, sua alegria, sua prosperidade e elas trazem até infelicidade, tiram a sua paz, deixam você até doente, até te adoecem com a convivência com essas pessoas, porque é uma energia pesada que passa pra você. Então vamos pra primeira. A primeira delas é aquele famoso pessimista, aquele cara que você tá no dia mais feliz da sua vida, você fala pra ele que você acabou de sair de férias, você vai descer pra praia, você vai passar um dia maravilhoso na praia, ele fala pra você, tá dizendo que vai chover, fora o trânsito que você vai pegar lá. E eu fiquei sabendo que a praia tá tão cheia que tão tirando até areia pra caber mais pra gente. É o cara que, ele coloca negatividade em tudo que você fala, independente do que você fala. Aquele cara tá sempre pra baixo. Se você fala que conseguiu emprego, ele fala eixe, vão te matar lá, porque essa empresa aí é muito ruim. Quem consegue emprego hoje em dia ou é pra ser escravizado ou é pra ser enganado. Então, assim, se você tem um amigo, um parente que é esse famoso pessimista, se afaste dele. Se afaste dele. Ou, se for um parente muito próximo, né, um irmão, ou até mesmo um pai e uma mãe. Existem pais e mães pessimistas. Ignores, ignores, porque infelizmente tem pessoa que, mesmo a gente falando, mesmo a gente sendo motivadora, a pessoa não consegue sair daquele foco negativo. E a segunda pessoa que você tem que manter-se longe dela, afastar ela o máximo possível de você, são aqueles famosos sanguessugas. É aqueles que estão do seu lado quando você vai fazer um churrasco, é aqueles que são mais amigo quando você tem uma casa com piscina, quando você tem uma casa na praia. Aí ele tá todo dia lá, ele tá te chamando, ele tá ligando, ele aparece de surpresa. Mas o dia que você mais precisa, ele não atende, ele tá ocupado. Então, é nítido quando você percebe esse tipo de amigo, esse tipo de parente, que ele só tá quando você lhe convém. Ele só tá quando tem algo que ele quer, quando tem uma mordomia, quando tem coisa boa, quando tem facilidade, quando tem carona, quando tem festa. Esse é o famoso sanguessú. Então ele drena, drena seus esforços, drena sua alegria, porque ele tá lá só pra se aproveitar. Ele não tá lá verdadeiramente, ele não tá agregando nada com você. Então, se afaste dessas pessoas. O terceiro e o pior é aquele famoso, aquele mal amado. Aquele cara amargurado. Aquele cara que você, todo dia você chega, oi, tudo bem? Você dá um bom dia pra ele, um bom dia! Aí ele fala, só se for pra você. Tudo bem, ele não tá nada bem, eu tô mal. Aquele cara que procura as coisas ruins, que procura a negatividade, ama a doença. Se você fala pra ele que você tá gripado, ele fala pra ele que ele tossiu a noite inteira, que ele sentiu até gosto de sangue na garganta. Tá com sintoma de tuberculose. Ele gosta de fazer aquele drama, aquele negativismo, porque tudo pra ele é o polo ruim. Então, se você falar que hoje tá um dia bonito, ensolarado, ele vai falar, não, eu odeio calor. Aí tá um dia mais nublado, tá aquele dia mais friozinho. Aí você chega nele, olha, hoje tá um dia bom, um dia fresco, né? Ele, não, eu odeio dias assim, eu gosto de sol. É aquele cara do contra, o famoso contra filé com fritas. Nada pra ele tá bom, independente se um fonde ensolarado ou um dia de chuva. Nunca vai tá bom pra ele, porque ele é contra, ele é contra tudo. Principalmente contra a sua alegria, principalmente contra a sua felicidade. Então, se afaste dessas pessoas, se você quer progredir, se você quer prosperar, infelizmente é algo que muita pessoa não cai em si, que quando a gente começa a melhorar, a dar um passo mais na nossa vida, a buscar mais conhecimento, você tende a se afastar da multidão, daquele monte de amigo que você tinha. Por quê? Você tem essa tendência. Porque é natural, quando você tá buscando conhecimento, quando você tá buscando melhoria, o seu subconsciente ele começa a separar. Então, ele vê o que é melhor pra você e começa a separar o que não vai lhe fazer bem. Ou seja, pessoas pessimistas, pessoas sanguessugas, os mal-humorados, que podem afetar no seu humor, podem afetar no seu entusiasmo pra você conseguir aquele seu objetivo. Então, se afaste dessas pessoas, busque conhecimento, que sua vida vai dar uma melhoria assim, grande. É um passo muito importante. Mas se você discorda, eu quero que você faça o teste. Chame amigos que você tem, similar a esses, pra uma festa, pra você ver como é que o ambiente fica. É tóxico. Então, esse foi o vídeo de hoje. Estou fazendo vídeos mais curtos e diretos, pra melhor passar pra vocês formas, técnicas de você progredir e melhorar em todas as áreas da sua vida. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe aquele like. Indica pra algum colega, compartilha. Deixe um comentário aí. Lembrando que, se você tiver alguma dúvida, ou quiser que eu faça um vídeo especial, pode deixar um comentário que eu prometo que eu vou me empenhar em estar esclarecendo ou fazendo um vídeo referente ao tema que você citar. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.